Máximo, é, um funkeiro tem que batalhar todo dia pra alcançar seus sonhos E aí VG, meu mano, obrigado a você pelas visão, a você pelos papo reto Sou mais um aprendiz desse funk, é neguinho, esse gênero que faz sucesso no nosso Brasil Vem! Vários viram as costas quando você cai, e fiz as amizades porque o mundo não tá demais Nós não pode ir da guerra, nosso foco é a paz Fumando...